A Anvisa proibiu a comercialização de dois lotes de chocolates da marca Garoto. As barras de chocolate ao leite com castanhas de caju e as de castanhas de caju com uvas passas. O motivo da suspensão é que os dois lotes podem conter pequenos pedaços de vidro, depois de uma avaria em um dos equipamentos. A maior parte desses lotes não foi comercializada, mas alguns produtos foram distribuídos em Vila Velha, no Espírito Santo e em Santa Catarina. Os códigos dos lotes podem ser conferidos no site da Anvisa. A orientação é não consumir esses dois produtos e entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 055 9550 ou pelo e-mail saquegaroto.com.br.